Acho que muito aqui já foi dito no que diz respeito à corrupção e àquilo que acaba por ser, e o Paulo pôs uma tónica muito grande assente nisso, que é um pouco a corrupção gera, ou acaba por ser também a ineficiência administrativa. No meu entender, eu acho que nós acabamos por ter muito destas questões de corrupção, até porque os próprios trabalhadores destas instituições, muitas das vezes não são remunerados convenientemente, não são também estimulados como deve de ser, portanto nós temos que pensar que a nível de colaboradores do Estado, o que é que acabam por ser as suas regalias, que incentivos é que têm a nível de melhoria das suas competências, o que é que acaba por ser um pouco o vislumbrar de melhores condições. Portanto, muito mais facilmente também, nós depois, se temos funcionários que não oferem o rendimento devido, mais facilmente vão cair por aí e vão alimentar toda esta linha que alimenta a corrupção, enquanto sintoma, como diz também o Paulo. Eu não sei o que, olhando para uma instituição, como é que nós vemos se ela é digna de confiança ou não, acho que acima de tudo tem muito a ver com algo que está a sentir, que eu no início da abordagem falava, que é um pouco também a educação das pessoas, olharmos, porque muito disto também tem a ver com, já que falámos, e o Carlos acabou por referir a integridade, quando falámos da, para mim é uma questão também de ética, ou seja, eu dei o exemplo das senhoras que vendem no mercado do BCA, as senhoras vendem aquilo que sabem que é passível de desvio, mas elas não têm outro tipo de condição para alimentar as suas famílias, ou seja, há depois determinado tipo de estruturas... Mas isso não levaria a uma espécie de justificação dos atos... Mas a grande questão é também como é que nós percepcionamos estes mesmos atos, eu acho que acima de tudo nós não podemos achar que é esta macro-corrupção ou algo que está muito distante de nós, até porque o estudo prova que para a maioria dos inquiridos, não sabemos quem são as pessoas ou quem são as áreas que mais corrupção têm, e está todos os serviços públicos evidenciados, mas é um pouco como é que nós também sancionamos enquanto sociedade estes mesmos atos ilícitos, até que ponto é que nós olhamos para estas práticas menos abonatórias, e há por parte de nós, cidadãos comuns, essa mesma crítica, não é? Esse mesmo olhar negativo para esse determinado tipo de práticas. Eu acho que passa muito por uma consciência de que é algo endémico, é algo que está na nossa sociedade, que se pode, como diz o Paulo, dirimir ou diminuir com uma melhor condição das próprias estruturas, não é? Se nós temos administrações públicas mais eficientes e que resolvem os nossos problemas de forma mais célere, ou seja, não existe um grande nível de burocracia, não há necessidade de corrompermos, não é? Se eu quero uma resolução de um problema e sei que vai demorar dois meses, mas que se der 50 dólares o problema resolve-se em dois dias, se eu tiver também, como referiu o Paulo, condições para tal, talvez o vá fazer porque a minha situação é urgente e o preciso de resolver. Mas se existir no meio disto tudo o medo da sanção, que é algo que nós não temos, ou seja, se nós soubermos que ao praticarmos este tato, nós depois vamos ser porque essa pessoa há de ser denunciada, este caso vai ser levado a um juízo, então aí também há um medo de cometer essa mesma ilicitude. Ou seja, como muitas das vezes nós até validamos estes atos de soborno, acaba por ser, bom, vamos passar em colunos, porque a própria sociedade em si também não exige esse mesmo confronto e essa mesma necessidade de ética, de valores e de responsabilização. Ou seja, nós também podemos, não é? E eu acho que enquanto cidadãos nós temos muito a tendência para sermos os treinadores de bancada, ou seja, fazemos muitos posts e criticamos muito nas redes sociais, mas até que ponto é que nós depois também exigimos, da parte do Governo Central, Intermédio e Local, esse mesmo feedback daquilo que acabam por ser as suas ações. Portanto, nós temos que ser muito mais interventivos e exigir também um pouco uma prestação de contas, de modo a que as pessoas se sintam pressionadas e que saibam que existe esta sanção. Como dizia o Carlos, corrupção há em todo o mundo, sem dúvida, mas não é que acaba por constrangir tanto o dia-a-dia das pessoas como existe no nosso país. Acima de tudo, para mim, o que é importante é que nós tenhamos consciência de que há uma necessidade muito grande de responsabilização, mas de exigir essa mesma responsabilização.